Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender a trabalhar com estruturas condicionais no Power Automate. Sim, acredite, o Power Automate possui várias funções que vão além de adicionar etapas e afins. Assim como o Power Apps, o Power BI e o Power Automate, ele possui algumas funções simples, porém muito úteis no nosso dia a dia. E eu vou elucidar hoje a que é um pouco diferente das linguagens convencionais, que é a condição IF. Logo de cara, quando a gente pensa em fazer uma condicional IF, nós pensamos dessa forma. IF a condição, se for igual a tal, então verdadeiro, se não falso. Ok? Então a gente pensa exatamente dessa forma. Ou se for igual ou maior, ou então diferente, ou então menor ou igual. Porém, no Power Automate, o sinal de igual, esses sinais, eles são reservados a outro tipo de finalidade. Então ele é um pouco diferente, isso que causa uma certa dúvida de primeiro momento quando você vai usar. O que nós iremos fazer? Bom, eu vou criar aqui um fluxo de nuvem instantâneo. Eu vou dar o nome de estrutura condicional. Eu vou colocar aqui para disparar o fluxo manualmente, tá? E aqui eu vou, de cara, adicionar uma nova etapa, chamando uma variável. Então nós iremos iniciar uma variável. Vou chamar ela de valor. Ela vai ser um inteiro e vou dar um valor inicial de 10 para ela, ok? E agora eu vou adicionar uma nova etapa, que vai ser uma variável, tá? Que ela vai se chamar resultado. Eu vou colocar ela como uma string. E com base nessa primeira variável, deixa eu renomear aqui, ó, variável, é... Deixa eu renomear valor. E aqui eu vou chamar de resultado. Resultado display, ok? Com base nessa variável, nós iremos fazer uma condicional. Então aqui, ó, para quem não conhece, quando nós posicionamos o mouse em cima de uma... de uma label, ele tem a parte de conteúdo dinâmico, que são todas as etapas anteriores, e aqui a gente tem expressão. E aqui a gente tem uma série de expressões, funções de cadeia de caracteres, coleção, funções lógica, funções de conversão, funções matemáticas, data e hora, funções de referência e fluxo de trabalho. E também tem de URI, ok? Eu vejo que tem mais abaixo. Ah, tem aqui, ó, de manipulação, ok? E você percebe também, por exemplo, nós temos as funções de conversão, mas aqui eu posso, ó, veja mais. E ele expande, ou seja, tem muito mais funções dessa... dessa gama. Funções matemáticas, ver mais, olha só, o tanto que tem. Então, é uma série de funções que você pode utilizar para personalizar o resultado ou fazer um tratamento, né? No vídeo anterior, eu ensinei como, inclusive, colocar uma data, a data no e-mail, uma data personalizada, uma data no documento, usando o TC Now e o Format Data Time, tá? Então, você confere os vídeos anteriores aí que eu ensino como fazer. Bom, e aqui nós temos o IF, o tão conhecido IF em qualquer linguagem. IF é IF, né, gente? Então, aqui, ó, o IF, que ele pede a expressão, o valor se verdadeiro e o valor se falso, né? Sendo sempre o falso facultativo, né? Então, aqui, ó, a gente só clica, ele já traz aqui, ó, para o campo de função. Então, aqui é o IF, mas ele precisa de um... um comparativo lógico. E olha só o que nós temos aqui, ó. Nós temos o ICOS, AND, OR, NOT, LESS, LESS, OR, ICOS, CRITER, E CRITER, OR, ICOS, ok? Então, tudo isso para comparar essas informações. Então, por exemplo, aqui, ao invés da gente usar o sinal de igual, nós iremos fazer da seguinte forma. IF, EQUALS, e aí, valor 1 contra o valor 2. Então, se isso daqui, né, se essa comparação, ela for verdadeira, então, TRUE, se não, FALSE, OK? E de negação, a mesma coisa, só que aí eu adiciono ainda mais uma função lógica, que seria aqui, abraçando isso, seria o NOT, e aí ficaria NOT EQUALS, OK? NOT EQUALS. Então, é dessa forma que a gente faz uma função SE no Power Automate, tá? E não dessa forma. Essa forma aqui, ela é errada. Você pode tentar que não vai resultar em nada, OK? Então, aqui, eu vou usar o EQUALS, ou vou usar aqui, o IGUAL ou MENOR, tá? Então, aqui, IGUAL ou MENOR, IGUAL ou MENOR o quê? CONTEÚDO DINÂMICO, minha variável VALOR, OK? IGUAL ou MENOR a 10, tá? Então, abraçada, fora disso, né? Agora eu estou na expressão IF, e agora eu tenho aqui o valor TRUE. Então, eu vou colocar aqui, ó, um aspas simples, tá? Não é aspas duplas. Então, eu vou colocar aqui, o valor é menor que 10, tá? Se não, o valor é superior a 10. E aqui é menor ou igual a 10, tá? Deixa eu copiar isso daqui e colar aqui no, nesse Word. e vamos destrinchar aqui no Word, que fica mais fácil de visualizar, visto que aqui o, ele não expande, né? Esse campo. Deixa eu aumentar um pouco mais a fonte, Então, perceba, ó, SE, então aqui, abrindo, abrindo o SE, for menor ou igual, tá? Então, função lógica, então aqui vai, é meu valor 1, tá? Meu valor 1. E aqui, é o meu valor 2. Então, eu estou comparando essa variável com 10. Se for menor ou igual, então, ele traz esse primeiro resultado aqui. Se não, ele traz esse segundo resultado aqui. Capite? Vamos testar? Vou dar um OK. OK. Ó, ele aplicou aqui, ó. Tá? Se eu coloco o mouse em cima, eu consigo visualizar aqui a função, tá? E consigo editar simplesmente clicando em cima, ok? E, agora, eu vou salvar esse, esse fluxo e pedir para testar. Então, aqui o valor é 10, então, ele tem que dar igual ou menor a 10. Vamos ver? fluxo de execução. OK. E agora, ele vai rodar, a gente vai ver o retorno aqui, ó. O valor é menor ou igual a 10, ok? E se eu colocar aqui 11, agora, ele tem que me retornar que o valor é maior que 10, ok? Concluído, o valor é superior a 10, ok? E, assim, eu costumo sempre elucidar que a Microsoft sempre deixa uma documentação completa, tá? De todas as funções, de tudo que você precisa, para quem é bem autodidata, assim, você pode consultar a documentação que ele ensina, and, are equals less, você consegue not, né, a própria função if, aqui ele dá alguns exemplos, então eu vou deixar isso daqui na descrição também, tá? E, como eu falei, né, se fosse, se eu quisesse colocar uma, poderia colocar que é uma função de negação, né, então, abraçando isso daqui eu colocaria o not, ok? Lembrando que, é, essas funções do Power Automate, né, é case sensitive, ou seja, diferencia, por exemplo, isso, disso, tá? eles são diferentes, não são iguais, são diferentes, então é importante, é, colocar da maneira correta, tá, então pode ver aqui que o less é tudo minúsculo, aí o or, aqui é, o o é maiúsculo, e o e do equals é maiúsculo, tá, tem que ser dessa forma, senão ele buga, tá, e para não errar, você pode vir aqui apenas clicando aqui, ele já vai adicionando, tá, então basicamente é isso que eu queria trazer hoje, falando, é, de, de if, tá, eu quando estava aprendendo Power Automate apanhei um pouco nisso daqui, às vezes eu precisava fazer um, um resultado com base numa, em um valor, né, e tentava criar uma condição, ia logo por, para o que eu já estava condicionado, né, que é o if igual usando as expressões, né, igual, ou, ou então, né, igual a, a 10, ou então diferente de 10, ou então, igual maior, menor ou igual, né, diferente assim também, igual a branco, e aí eu dei uma apanhada, porque, no Power Automate é diferente, né, é dessa forma que ele age, ok, então se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, e na descrição aí tem meus contatos profissionais, caso você queira um treinamento em particular, é, um tipo de consultoria, é, fique à vontade de entrar em contato, nós iremos bater um papo, ok, mas é isso, vou nessa, valeu e falou!